Olá a todos, eu sou Matheus Delbon, professor aqui da FAAP. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o professor Valnei, que é, além de professor aqui da casa, também é juiz do trabalho. E recentemente foi aprovada a nova legislação trabalhista, que muda bastante as relações de trabalho. E gostaria que o professor Valnei explicasse um pouco, tem todo esse debate sobre se é bom ou se é ruim, mas enfim, foi aprovado, isso começa em vigor. Como as empresas e os trabalhadores, os sindicatos, os trabalhadores, os sindicatos patronais, vão poder utilizar essa nova ferramenta da legislação trabalhista? Então, estamos diante de um momento histórico, singular, onde novas formas de trabalho necessitavam de uma nova regulamentação. Nós evoluímos ao ponto de termos muitas atividades empresariais de vários tipos. O próprio trabalho se modificou e já era esperada uma reforma. Uma reforma polêmica. Há quem se revolte alegando perda de direitos dos trabalhadores. Há quem diga que é uma modernização. Mas, na realidade, examinando a legislação de ponta a ponta, essas mudanças que foram feitas, nós temos observado mais um viés que busca dar um pouco mais de segurança, principalmente para o empregador, que se ressentia de uma proteção maior nessa relação, tendo em vista que nós somos, talvez, campeões. Talvez até não seria exagero dizer que somos campeões de ações envolvendo as relações de trabalho no Brasil. Temos uma quantidade imensa e os nossos tribunais encontram-se com seus recursos praticamente se esgotando. As pautas distantes, ou seja, a máquina para atender as demandas trabalhistas, ela acabou se tornando precária, insuficiente, com carência de recursos, recursos de pessoal, enfim. E a tentativa da nova lei, o que se propõe, é tentar dar uma maior autonomia às partes para a negociação. E, nesse diapasão, nós temos aí o papel dos sindicatos. De certa forma, os sindicatos perdem com a perda da contribuição sindical, mas, por outro lado, tornam-se atores muito importantes, atores principais, nas negociações coletivas, diante da previsão, da prevalência do negociado sobre o legislado. Que, aliás, deve até ser feito já um esclarecimento, não é tudo que será negociável. A própria lei, ela traz algumas salvaguardas, ela traz numerosos pontos em que não pode haver negociação coletiva. Geralmente, o que poderá ser negociado são temas mais ligados à jornada de trabalho, intervalos ou coisas assim. Sistemas de compensação de jornada, banco de horas, tudo relacionado ao tempo. E, também, a possibilidade de adesão ao programa de seguro-emprego, que é a redução de salários com o comitante à redução de jornada, com os benefícios da legislação. Professor, você acha que vai haver mudanças no planejamento das empresas, na forma que os recursos humanos vão planejar o seu quadro funcional, o dimensionamento dos seus funcionários? Ela traz inovações, como o jornal intermitente, etc. Você acha que isso vai iniciar alguma mudança na política de recursos humanos das empresas? Sem dúvida que sim, porque, com o advento da regulamentação do teletrabalho, existem muitos trabalhos que podem ser feitos à distância, também com a possibilidade do trabalho intermitente, A empresa agora tem ferramentas e também o contrato a tempo parcial. A empresa dispõe de ferramentas para maximizar suas potencialidades. Ela pode dimensionar a sua mão de obra. Podemos dar um exemplo. Você imagine uma loja de departamentos com uma grande quantidade de funcionários. Imagine essa loja numa tarde de uma segunda-feira, com toda aquela mão de obra ali parada, ansiosa, aguardando a entrada de um cliente, quando nós sabemos que as sextas-feiras, os sábados, os shoppings estão cheios, os dias onde se acorre as lojas de departamentos, aí sim. Então, com essas novas ferramentas, não será necessário, por exemplo, você manter um trabalhador de 44 horas de jornada. Você pode buscar o tempo parcial. Também naquelas situações onde a empresa necessita de uma mão de obra especializada, também poderá recorrer a trabalhadores autônomos, consultorias com um pouco mais de segurança. Enfim, existe aí muita possibilidade de replanejar a maneira como o trabalho é feito. E certamente, eu não diria redução de quadros, mas pelo menos a otimização desses quadros. E também, devemos também relevar, que o trabalhador brasileiro também está se modernizando. Hoje o trabalhador brasileiro, ele procura também uma qualidade de vida, um tempo maior onde ele possa manifestar a sua própria criatividade, a possibilidade de ter um negócio próprio paralelo a uma atividade de empregado. Isso será possível com a nova lei, mas há quem se ressinta de que haverá, sem dúvida, perda de direitos. Nós vemos, por exemplo, no meio rural, um direito que já havia sido conquistado pelos trabalhadores há muito tempo, que são as horas, nós chamamos horas de percurso, muito chamadas também de horas de itinere, que é o tempo de percurso dos trabalhadores rurais até as frentes de trabalho em condução fornecida pelo empregador. Os trabalhadores não mais receberão. Esse tempo era considerado como um tempo à disposição do empregador. E isso agora é retirado pela lei. Então, há ressentimentos com relação a isso. Nós temos também a possibilidade de fracionamento de férias e temos também a ampla possibilidade de negociação coletiva com relação a feriados, feriados-ponte, de forma a otimizar também as potencialidades da empresa. Você imagina, por exemplo, o mês de fevereiro. O mês de fevereiro para as empresas é um mês onde se pagam salários integrais para o trabalhador. Mas, na realidade, você teria o quê? Talvez 16 dias úteis de trabalho. Então, o empresariado se ressentia de um maior equilíbrio nessas relações. Eu acho que sim, vai mudar. Agora, é claro, não deve ser esquecido que agora haverá um longo tempo de maturação da jurisprudência. porque não se deve pensar que a nova lei vai por fim ou vai diminuir sistematicamente o número de ações. A realidade é que a lei existe para ser interpretada e, certamente, surgirão questionamentos, surgirão interpretações dúbias que levarão aí os tribunais a um longo trabalho de elaboração de interpretação de lei e jurisprudência. Mesmo porque acho que essas questões, por exemplo, onde vai haver o legislado, o negociado sobre o legislado, vai demandar de um preparo dos sindicatos que, até então, eles não tinham essa autonomia, não tinham corpos jurídicos para desenvolver esse tipo de normativas, que vão passar a ser praticamente normativas para a categoria. Então, eu acredito que vai ter um tempo de evolução para que, também, o que vai ser negociado sobre o legislado. Quais os parâmetros, quais os critérios, né? O teletrabalho, por exemplo, é uma conquista grande para diversas categorias, por exemplo, administradores ou profissionais liberais de geral que já o fazem. Mas vão ter questões, por exemplo, quem paga a internet da casa da pessoa? Ela tem uma cadeira confortável para trabalhar oito horas? Vai trabalhar na mesa da cozinha? Se vai ser a responsabilidade do empregador fornecer os equipamentos para guarnecer o home office dele, né? Então, são questões que vão ter percorridas nas convenções coletivas. De qualquer forma, a lei já traz uma regulamentação razoável. A nova lei, a nova reforma prevê o teletrabalho de uma forma bem explicada. Até certo ponto, eles estabelecem ali um compromisso do trabalhador de respeitar as instruções da empresa. Surge aí a figura do termo de responsabilidade. Ou seja, a empresa apresentará uma lista de coisas que o trabalhador terá que fazer, como, por exemplo, ginástica laboral, né? Para evitar, eventualmente, os problemas de lesão por esforço repetitivo. Ele vai assumir compromissos, vai colocar a sua assinatura e também a lei prevê que será estabelecido em acordo necessariamente escrito, isso não pode ficar solto, as compensações sobre as despesas que o trabalhador terá em casa. Tudo isso será objeto de acordo. O componente de energia elétrica que será gasto, o fornecimento de equipamentos, de software, de laptop, enfim, de... Enfim, todos os instrumentos necessários para a execução do trabalho será estabelecido um componente que não terá natureza salarial. Mas esse custeio é previsto, sim, na legislação. Inclusive, o custeio, né? Do servidor, da internet. Tudo isso, sim, é previsto. A lei deu uma razoável regulamentação. Mas, certamente, outras questões surgirão, né? E tudo isso deverá ser discutido posteriormente. O senhor acredita que as empresas precisam ou têm à disposição uma ferramenta nova de trabalho e que vai demandar um comportamento diferente perante a justiça do trabalho e perante a prevenção? A gente fala muito de justiça do trabalho pensando no processo, mas o ideal dela é que ela não ocorra, né? Que as relações se deem harmônicas. Então, isso é uma coisa que o empresário brasileiro, ele precisa se conscientizar, que ele necessariamente precisa se preparar para esse cenário, né? A realidade é que tanto trabalhadores, tanto empregados de qualquer nível, como empregadores, sindicatos, todos nós precisamos nos reeducar, né? Ou seja, nós precisamos buscar instrução sobre esses temas justamente para prevenir eventuais demandas, né? Saber como cuidar para que não haja questionamentos futuros, né? Enfim, prevenir demandas trabalhistas, que tem causado, segundo estatísticas, aí segundo foi publicado recentemente no periódico, né? Parece que são 2 bilhões de reais por ano que as empresas perdem em demandas trabalhistas, coisas que se refletem até mesmo, né? Segundo noticiário recente, se reflete até mesmo nos custos dos serviços. Ou seja, o empresário não é casa de caridade. O empresário, ele tem a obrigação, até porque empresário é uma profissão, né? O profissional empresário, ele tem a obrigação de não fazer caridade. Ele tem que repassar os seus custos e ser premiado com o lucro justo, né? Pelo seu empreendimento, né? E na medida em que ele é obrigado a despender valores elevados, tudo isso certamente vai eclodir em aumento de tarifas bancárias, aumento de custos de mercadorias ao consumidor. No final, a sociedade paga a conta da demanda trabalhista, de uma forma ou de outra. Então, daí a necessidade de empresários se reunirem, buscarem instrução, buscarem consultorias, buscarem cursos de formação, para que possam efetivamente se inteirar das mudanças na legislação e saber até aonde o empresário pode ir sem lesar direitos, sem correr o risco de uma eventual demanda trabalhista. Até mesmo no trato, né? No trato do ambiente social da empresa, né? Ou seja, as palestras que devem ser dadas aos empregados, as formas, às vezes, uma empresa é derrubada por uma dinâmica de grupo mal feita, uma dinâmica de grupo, né? Uma coisa relativamente inocente, mas alguém se sente constrangido e vai buscar indenização, indenização na justiça, e vai fazer, o judiciário terá que examinar. Certamente o juiz vai ver se houve constrangimento e tudo isso é aborrecimento. São cursos, são gastos. Daí a necessidade de todos os profissionais, empresários, consultores, se informarem sobre as mudanças na legislação. E sobre essa formação, né? Nós estamos lançando aqui na FAP no segundo semestre um curso específico para isso, que é a empresa e as relações de trabalho. E o senhor é o principal docente do curso. Eu gostaria que o senhor falasse como pretende abordar esses temas para aquela pessoa que se interessa em se aprofundar no tema, em formação, né? Na verdade, é um curso que foi desenhado não para o direito, não é um curso para advogado, ou seja, não é um curso para o contencioso. E não é um curso para briga, não é para ter o processo, é para evitar justamente que ele aconteça, né? É um curso justamente para que a empresa possa treinar os seus RHs ou os empresários possam ter esse conhecimento. Eu gostaria que você falasse um pouco da abordagem pensada para que a gente possa atingir esse objetivo de evitar as demandas trabalhistas e se elas ocorrerem, que o processo possa se dar da melhor forma possível, sem abusos nem de um lado e nem de outro. Perfeitamente. Bem, o curso que está sendo planejado, ele foi desenhado para ter uma abordagem assim, bem acessível, né? Nós vamos tentar evitar de toda forma a linguagem jurídica, né? A linguagem jurídica pesada. Até porque a nova lei, ela traz aspectos do direito individual, do direito coletivo e do processo do trabalho. Quanto ao processo, certamente, seria algo mais destinado a profissionais do direito mesmo, advogados, membros do Ministério Público do Trabalho, magistrados. Mas, para o público que se destina o curso, a intenção é nós apresentarmos, em primeiro lugar, tentar mostrar para o empresariado como os empregados olham para as empresas. Quais as expectativas que eles têm ao chegar na empresa? Que direitos eles conhecem, desconhecem? Até que ponto eles precisam ser treinados para a execução dos trabalhos para os quais estão sendo contratados? Nós nos ressentimos de um problema muito sério, que tentaremos abordar nesse curso, né? Que é justamente a educação para o trabalho. O Brasil se ressente de uma educação, tanto para o empregado, quanto para o empregador, né? Ou seja, não estou falando da educação baseada nos valores, né? A maneira de tratar, não é isso. Mas, que os nossos trabalhadores, os nossos empresários, eles entendam como funciona essa relação e o que se espera dessa relação, né? Nós temos, por exemplo, empresários que acreditam plenamente numa abordagem com seus empregados, uma abordagem muito social, muito cordial, né? E outros que têm uma abordagem mais seca, né? Mais dura, né? E isso é uma coisa que o trabalhador, justamente, talvez, né? Por nós nos ressentirmos de uma educação, talvez desde a infância, né? Sobre o que é trabalhar para alguém e o que é ter um empregado, né? Muitas vezes nós levamos a nossa história, a nossa personalidade para o ambiente de trabalho e esquecemos de uma coisa chamada profissionalismo, né? Ou seja, nós temos que ser treinados em profissionalismo. Nossos empregados precisam ser treinados, né? Que essa é uma relação que muitas vezes não dará espaço para cordialidade extrema, né? Que muitas vezes somente dará espaço para os objetivos a serem alcançados. Nas grandes corporações, nós vemos que os trabalhadores, eles têm uma abordagem estritamente profissional, sabem exatamente o que devem fazer. Ou seja, o atraso no serviço não ocorre, né? Ou seja, todos trabalham por metas de produtividade, né? As metas são algo que efetivamente alavancam, impulsionam. Mas a realidade que nós temos visto na Justiça do Trabalho é que a grande maioria dos trabalhadores brasileiros, eles não se dão muito bem com os trabalhadores, principalmente nas camadas, nas profissões, como por exemplo o telemarketing, né? ou as vendas no varejo, né? A palavra meta é uma palavra, não tanto a meta causa medo, mas também até a cobrança de meta. A empresa muitas vezes não sabe como realizar uma cobrança de metas e nós podemos dizer que o elevado percentual das nossas ações, as reclamações são as mesmas, né? Excesso de rigor na cobrança de metas, né? A cobrança grosseira, né? A cobrança feita de maneira, uma abordagem muito dura, né? Então isso é uma coisa que mostra que há uma necessidade de uma educação também. Não veja bem essa palavra educação, né? Mas os americanos, por exemplo, eles evoluíram. Todas as empresas têm palestras contra harassment, né? Ou seja, justamente para tentar manter no ambiente, olha, no ambiente profissional, não haverá espaço para muita coisa pessoal, né? Ou seja, colocar foco no trabalho, né? Então o objetivo do curso é justamente esse, mostrar essa abordagem. Talvez o empresário não saiba que todas as vezes, né? Que ele passa a ter uma relação um pouco mais próxima, um pouco mais pessoal, né? Com o empregado, né? Às vezes isso pode, de certa forma, macular o profissionalismo nessa relação. Isso é uma realidade. Que muitos, devido a sua formação, né? As pessoas são boas, né? E as pessoas querem levar um ambiente de cordialidade extrema no trabalho, né? E querem se interessar, tudo bem que façam isso, mas no ambiente fora da empresa. Porque dentro da empresa, né? É necessário realmente um ambiente de mais profissionalismo. De cada um tendo a consciência exata do que se espera, né? Do que, ou seja, o empregado deve saber o que o empregador espera dele. E o empregador deve saber também o que o empregado vê naquela oportunidade de um crescimento profissional. E isso, muitas vezes, não tem. Então, a abordagem vai ser nesse sentido. Mostrar como trabalhadores veem as empresas, tá certo? E também uma exposição geral do que muda, principalmente nas questões mais sensíveis, como, por exemplo, o tratamento, né? Da empresa na cobrança de resultados. E, principalmente, em relação às responsabilidades agora do empregado, em relação, também, aos direitos que a empresa tem de preservação da sua imagem, da sua insígnia, do seu bom nome no mercado, né? A punição, ela sempre foi para o empregador, né? Quando o trabalhador sentia-se ofendido em sua honra, em sua dignidade, né? Mas, agora, a lei, ela traz uma contramão, né? Ela traz uma bipartição. Olha, existem os danos extrapatrimoniais ao empregado, serão indenizados, mas também existe a possibilidade de o empregado responder por danos extrapatrimoniais à empresa. Isso é uma coisa nova, né? A empresa deve saber até que ponto ela pode, quais são, também, os seus direitos, né? Então, justamente, a legislação busca estabelecer esse equilíbrio. Fica mais próximo, até, da legislação de outros países, né? A legislação argentina e a mexicana têm uma questão que eu acho trabalhista interessante. Eles chamam de imóbil, né? Esse assédio moral que a gente chama de imóbil. Esse assédio moral que a gente chama aqui de assédio. E lá existe do empregado para com o empresário também, né? Você pode, lógico, do patrão para com o seu funcionário é comum, todo mundo conhece. Mas esse inverso da legislação argentina, que eu acho diferente, né? Porque, muitas vezes, também, o patrão é assediado pelo seu corpo, também pressionado por metas, ou também pressionado a melhorar as condições de trabalho, além da capacidade produtiva da empresa, ou, enfim. Então, alguns países já têm, até, na questão do assédio do trabalhador, para com o empresário, ou uma chantagem, ou algo próximo disso. Bem que, nesse país, a justiça do trabalho não é tão separada, ela é um pouco mesclada com a cível, mas já é algo que, em alguns países, já começa a acontecer até no assédio, de ter essa responsabilidade do funcionário também, do trabalhador, até que ponto ele pode ir, né? Eu acho que a legislação brasileira avança nesse sentido de ver que, realmente, é uma relação que tem, às vezes, uma disparidade natural da relação, mas que também tem momentos que tem que ser equilibrada, né? Sim, muita coisa ainda precisa ser feita. Coisas simples, coisas que, talvez, né? É muito difícil, às vezes, um empresário, né? Um pequeno empresário, um modesto empresário, que tem ali uma empresa de pequeno porte, né? Às vezes, ele não sabe de obrigações que ele tem em relação ao seu empregado. Por exemplo, o empregador, ele tem uma obrigação de proteger o seu empregado. Protegê-lo, né? Da sua incolumidade física, moral. Muitas vezes, isso é uma coisa que não passa na... Mas eu tenho que proteger o meu empregado? Parece uma coisa assim. Você tem que protegê-lo, sim. Você tem o ambiente de trabalho, né? Nós temos aquela máxima, né? Do comércio, né? O cliente sempre tem razão, né? Tem empresas que mudaram essa visão. Não, nem sempre é assim, né? Ou seja, vamos sair em defesa do nosso empregado, quando ele for ofendido injustamente, né? Então, há empresas que primam por isso, que já passaram por esse nível. Outros, não. Olha, isso é um problema, né? Coloca-se alheio a um drama que o empregado está passando na empresa. Outra coisa também, né? Muitas vezes, o empregado ingressa na empresa, mas ele muitas vezes não sabe que ele tem o dever, por exemplo, uma coisa simples, ele tem o dever de manter o seu ambiente de trabalho organizado e limpo, né? Às vezes, não, isso aí é coisa da limpeza, é coisa... A faxineira vem, eu não sou faxineiro, eu fui contratado para tal função, né? Não, mas ele tem obrigação, né? Recentemente, surgiu um questionamento judicial de que se a empresa poderia responder por uma ação de danos morais e materiais, né? Pelo fato de o trabalhador ter que lavar o seu uniforme, né? Surgiu esse questionamento. Foi parar na justiça esse questionamento. A tal ponto que a nova reforma teve que colocar um novo dispositivo dizendo que é responsabilidade do empregado manter a higienização do seu uniforme, né? A não ser naqueles casos que o uniforme precisa ser lavado com produtos especiais, mas você vê até que ponto, né? Chegou... A legislação teve que reduzir a tal ponto, chegar a regulamentar um fato que é uma coisa que parece que é óbvia, né? Por exemplo, o dever de não desperdiçar material, né? Tem várias coisas que nós, como brasileiros, nós precisamos ainda aprender para aprimorar essas relações. Porque, na realidade, o que está acontecendo agora? O que estava acontecendo até agora? As indenizações por danos morais, né? O que são as indenizações por danos morais? Muitas vezes, a indenização por danos morais ela é o preço que estamos pagando, né? Porque o empresário paga a indenização, mas isso vai refletir no preço da mercadoria, né? Esse é o preço que nós estamos pagando, né? A indenização por danos morais justamente por essa carência de educação para o trabalho e educação para o empresariado, né? Ou seja, se os empresários estivessem realmente com uma formação adequada para lidar com o trabalhador e se o trabalhador realmente conhecesse as suas responsabilidades e fosse educado desde pequeno, né? Sobre as suas responsabilidades quando ingressasse numa empresa e vice-versa, o trabalhador, o empregador ao receber esse empregado certamente nós não teremos talvez a litigiosidade que temos, né? Então a justiça do trabalho acaba fazendo um papel educativo de uma educação que deveria já ter acontecido, né? Então, talvez essa seja uma das raízes da quantidade imensa de demandas trabalhistas que temos. Na sua visão de magistrado, o senhor acredita que uma empresa que tem um conhecimento melhor da relação trabalhista, tem um conhecimento mais profundo dessas relações, evitaria demandas judiciais desnecessárias? E eu não sei o percentual que você enxerga na sua vara de trabalho, no seu dia a dia, de olhar aquela ação e falar isso poderia ter sido evitado com um pouquinho mais de zelo nessa relação. Olha, eu sou magistrado há 24 anos, cerca de 24 anos, vou completar agora e eu tenho observado esses anos todos. Eu acredito na boa vontade entre as pessoas, eu acredito num clima de boa vontade, eu acredito que o trabalhador brasileiro, ele tem a capacidade de se adaptar, ele tem uma capacidade de profissionalismo desde que a ele seja estendida a mão, a mão do seu empregador, no sentido de treiná-lo, treiná-lo realmente para o trabalho, conscientizá-lo da responsabilidade que ele tem, ou seja, que ele não está trabalhando apenas para ele, mas ele está trabalhando para uma empresa com vistas a uma carreira, ou seja, e à medida que as empresas elas começarem a investir nesse treinamento, nós tivemos um avanço muito grande, com a lei que, na minha opinião, um avanço muito grande, a lei considera que não será mais tempo à disposição à educação do trabalhador. Nós estávamos recebendo aqui, estamos recebendo ainda uma quantidade de demandas, onde o empregado, ele ajuiza uma ação contra a empresa pelo fato de a empresa obrigá-lo, ou fornecer cursos, é a D, curso de aprimoramento, curso de inglês, curso de português instrumental, curso de mesa de crédito, enfim, e as pessoas vão à justiça do trabalho entendendo que, na medida que ele está me obrigando a fazer um curso, eu tenho que ser remunerado por esse curso, poxa, mas eu ficava pensando com meus botões como magistrado, poxa vida, será que o trabalhador não está vendo que ele está tendo uma oportunidade de educação gratuita, que certamente irá ajudá-lo na sua carreira profissional, no avanço profissional, enfim, as empresas, elas se ressentiam de dar essa educação à distância, porque era um convite a uma ação trabalhista, então agora com essa modificação, as empresas ficam livres para poder fornecer cursos aos seus empregados de capacitação, cursos de relação do trabalho nas mais variadas áreas, não apenas áreas técnicas, mas também nas áreas que visam um maior senso de profissionalismo. Professor, a gente estava falando dessa questão da educação, que muitas vezes a empresa quer pagar para o funcionário, isso era incluído como horas de trabalho, gerava demandas trabalhistas, e eu gostaria de colocar a sua visão sobre esse assunto e sua experiência como magistrado. Então, eu, como sempre digo, todas as minhas palestras, todas as aulas que eu ministro, eu sempre digo isso, que eu acredito muito nas potencialidades dessa relação de empregado-empregador, eu acredito muito na capacidade do empregado brasileiro de absorver uma cultura de profissionalismo quando é dada a ele essa oportunidade de entender que ele não está numa empresa apenas para receber um salário, ou para o seu ganha-pão, não importa o tamanho do salário que ele ganha, dos ganhos dele, mas que ele possa ver na empresa uma oportunidade, que a empresa dê oportunidade de ser um ambiente de crescimento, crescimento social, crescimento emocional, um ambiente de realização. e para isso a educação ela tem um papel fundamental, ou seja, os empregadores, eles talvez terão que pagar, talvez não, certamente terão que pagar o preço social, o preço de qualificar a sua mão de obra, porque essa é uma educação que infelizmente não houve, não foi dada no Brasil. quem é o responsável por qualificar o trabalhador brasileiro? Essa é que é a grande questão. De onde nós podemos esperar que o nosso trabalhador seja qualificado, seja preparado para ingressar no mercado de trabalho? Quanto custa para o empresário, por exemplo, criar um posto de trabalho? Muitas vezes isso não é visto. Nós queremos um emprego, mas para criar aquele posto de trabalho existe um investimento. então se a empresa precisa daquele empregado, precisa daquela mão de obra qualificada, quem deve qualificar? São os pais? É a educação escolar do governo, uma educação nossa que só agora parece que há um movimento para a modernização? Quem vai educar? Só resta mesmo a própria empresa. É ela que se beneficia da mão de obra. Então cabe a empresa despertar para essa necessidade de qualificar o seu trabalhador motivando e fazendo com que ele tenha consciência do seu papel dentro da empresa. Por exemplo, nós tivemos aí uma quantidade razoável de demandas trabalhistas porque o empregador querendo qualificar a sua mão de obra ele oferecia cursos online cursos à distância cursos de duas, três, quatro, seis horas de duração cursos das mais variadas áreas cursos de inglês português instrumental redação matemática financeira mesa de crédito enfim cursos de grande valor para a formação profissional e os trabalhadores alguns ajuizaram ações da justiça entendendo que estavam sendo obrigados a fazer esses cursos tomando tempo de sua vida pessoal e que esse tempo deveria ser remunerado deveria ser indenizado então a reforma trabalhista ela já abre uma nova visão mostrando que o tempo de estudo o tempo de estudo dentro da empresa não será considerado como tempo à disposição do empregador ou seja o empresário se ressentia de dar um curso de qualificação porque certamente seria um convite a uma eventual possibilidade de uma demanda trabalhista agora com essa salvaguarda essa comunicação fica mais fácil ou seja o trabalhador tem a condição de receber educação gratuita de boa qualidade que não será útil apenas na empresa em que está mas será uma alavanca para sua carreira futuramente então é esse tipo de consciência que nós temos que despertar no trabalhador brasileiro e na empresa ou seja a empresa deve ter também meios legais uma facilitação para fornecer esse conforto esse conforto essa possibilidade de ascensão educacional e social do seu empregado porque amanhã ou depois ele sai da empresa ele não sai apenas com uma indenização mas ele sai com uma formação que irá alavancá-lo para o próximo para outro emprego ele já está melhor qualificado às vezes a qualificação de uma grande empresa de muita valia para uma empresa menor que não vai ter essa condição você imagina como o empregador se sente forneci educação de graça paguei o curso melhorei a condição estou sendo premiado aqui com uma demanda trabalhista muito difícil realmente o professor Luiz Filipe Pondé a última vez esteve aqui no campus de Ribeirão Preto fez uma brincadeira interessante ele disse que o empreendedor brasileiro deveria ser canonizado deveria ter ONG de proteção deveria ter porque realmente tem muitas pessoas que tem medo eu mesmo tenho amigos que optaram por não empreender a gente tinha negócios juntos e falaram vamos abrir um negócio mas a gente vai ter que contratar funcionários e aí nós vamos ter ações trabalhistas então eles prefiram continuar como autônomos a não abrir uma empresa a não contratar porque tinha medo dessa demanda trabalhista e tinha várias histórias fulano aconteceu isso quebrou por ações trabalhistas enfim você acha que existe esse medo de muita gente deixar de empreender deixar de gerar emprego de medo de uma ação trabalhista e você acha que se isso ocorre existe motivo para isso? isso é uma realidade temos que confessar devemos confessar de que é uma realidade o que aconteceu ao longo desses anos todos o direito do trabalho ele surge há muito tempo no Brasil é regulamentado e já estava regulamentado antes de 1943 então isso é reunido numa única lei são consolidadas todas essas leis das várias áreas industriários operários de minas de subsolo comerciários tudo isso é condensado numa consolidação e nós dizemos que esses são os direitos de primeira geração então está ali uma lei de elevado conteúdo social de elevação social que daria ao trabalhador a possibilidade realmente de crescer de não ser apenas um instrumento a própria palavra empregado é uma expressão duvidosa os italianos por exemplo não usam essa expressão porque empregado dá a ideia de uma ferramenta de uma engrenagem uma coisa empregada em alguma coisa o certo seria trabalhador outras denominações como colaborador coadjuvante na atividade empresarial enfim mas não ser apenas empregado mas ter aí uma elevação férias e mais tarde também um salário adicional ao final do ano para as festas natalinas enfim padrões de elevado conteúdo social que felizmente foram preservados para o trabalhador mesmo com a reforma trabalhista depois nós dizemos que vieram os direitos de segunda geração que são os direitos que vem das negociações coletivas direitos que não estão na lei mas que são dados através de conquistas dos trabalhadores através de seus sindicatos então você vai somando mais direitos depois nós dizemos que houve uma terceira geração de direitos que foi o direito concedido através das interpretações da lei que nós chamamos em direito de súmulas súmulas interpretações jurisprudenciais que muitas vezes criaram direitos que não estavam nem na lei ou não estavam nem mesmo nas convenções coletivas e depois disso nós tivemos direitos que surgiram da doutrina ou seja dos grandes autores que enxergaram lesões de direitos e reparações no final das contas nós chegamos a um paradoxo o trabalhador brasileiro ele tem talvez não tenha de fato mas ele tem listados na legislação jurisprudência uma infinidade de direitos e não tem o seu principal direito muitas vezes que é um emprego decente um emprego de qualidade ou está alijado ao desemprego então a realidade é que o sistema entrou em contradição ele entrou em paradoxo justamente por quê? porque a quantidade enorme de direitos ela começa a inviabilizar de certa forma a contratação não para grandes empresas onde o custo do trabalhador é um custo pequeno em relação a... você imagina para produzir um carro certamente o custo do trabalhador não é o mais relevante para se construir um automóvel mas estamos falando aqui do armazém da dona Aurora do armarinho da vovó tal da picanha lá do sujeito que tem lá uma marmitaria no fundo da casa ou seja os micro empresários os pequenas empresas que realmente geram emprego pensam duas vezes até mesmo um pequeno consultor que está querendo trabalhar autônomo até mesmo para ter uma secretária para contratar alguém se ressentifica sem dúvida extremamente preocupado mercê das miríades de direitos listados na lei nós estamos dizendo que o trabalhador efetivamente goza desses direitos usufrui desses direitos mas eles são previstos eles existem e além disso tudo nós temos a justiça do trabalho que certamente na sua imparcialidade havendo uma lesão de direitos certamente a busca do poder judiciário é a reparação dessa lesão mas e quando o empregador não sabe ou muitas vezes não entende não tem uma assessoria adequada e muitas vezes quebra a lei sem perceber faz alguma coisa deixa um pequeno deslize e aquilo pode realmente colocar o seu negócio em risco até a perda do seu patrimônio pessoal obrigado professor por estar aqui conversando com a gente essa conversa a gente vai continuar no dia 31 convido todo mundo a assistir a palestra do professor Valnei aqui na FAAP às 7 da noite no campus Ribeirão Preto em ingresso solidário está todo mundo convidado inscrições pelo site da FAAP onde a gente vai poder discutir isso com mais com mais abertura e com mais profundidade e para quem quiser conhecer um pouco mais do curso também a empresa e suas relações trabalho que vai ser lançado aqui no campus Ribeirão Preto para o segundo semestre entra no site da FAAP ou pessoalmente aqui no campus Ribeirão Preto obrigado professor a honra é minha